Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um ratatouille, a minha moda, na airfryer. Eu tô dizendo a minha moda porque o ratatouille, na verdade, contém normalmente só legumes. Mas eu quero fazer dele um prato principal. Então eu vou colocar legumes, presunto, queijo e um pouquinho de creme de leite. É uma receita low carb e deliciosa. Vamos lá? Pra começar, eu vou fatiar os legumes todos em rodelas fininhas. Bom pessoal, eu acabei de cortar então os legumes. Eu vou mostrar pra vocês. Eu cortei o presunto e o queijo, tá? O queijo eu cortei com aquele fatiador pra ficar mais fininho. Se você já comprar ele fatiado, tudo bem. Tomate, abobrinha e berinjela. O pimentão, eu cortei em pedacinhos menores porque, para mim, pimentão é muito forte, mas eu gosto muito. Então eu vou colocar pedaços menores em cada camada pra não ficar com um sabor tão pronunciado. E eu esqueci de cortar a cebola. Vou cortar agora e já volto. Pronto, cortei aqui a cebola. Agora, que você tá com tudo prontinho, a gente vai fazer um molhinho que vai jogar em cima. Gente, esse molho eu criei com o que eu tinha em casa na geladeira, tá? E com o que eu gosto. Então, eu aproveitei que eu tenho um creme de leite fresco aberto. Eu vou usá-lo antes que ele estrague. Olha, se ele tem 300 gramas, aqui tem mais ou menos 100, acho que 100, 150 gramas no máximo, tá? Mas aí você faz a olho, né? Vou colocar um pouquinho aqui desse alho em pó. Mais uma vez, esse não é o ratatouille tradicional, tá? O ratatouille tradicional não vai nem molho. Vai só azeite, sal, pimenta do reino. Eu vou colocar aqui uma colher do creme de cebola, que eu acho que dá um sabor muito bom. Aí, gente, sobrou tão pouquinho, eu vou jogar o resto. Mas não deu muito mais do que isso, não, tá? Eu coloquei uma colher aqui de sobremesa, como se fosse uma colher bem cheia de sobremesa. Mesmo ele já tendo sal, como é muito creme de leite, eu vou pôr um pouquinho mais de sal. Depois você até prova, né? Antes de colocar. E o azeite eu não vou colocar aqui, porque eu vou untar o meu refratário com azeite. Então eu vou deixar pra colocar essa gordurinha no final. Mistura tudo, pode experimentar pra ver se o sal tá bom. Eu acho que vai faltar sal, porque o creme de leite realmente pede, né? Um salzinho. Mas tá bom. Então, tá perfeito. Meu creminho tá pronto. E agora a gente vai montá-lo, tá? Duas coisas. Você tem que escolher uma travessa que caiba na sua air fryer. Essa daqui, ela foi feita pra air fryer. Ela é super prática, só que eu acho ela muito pequenininha. Então eu vou fazer nessa daqui. Se sobrar muito legume, eu vou fazer inclusive dois. Aí um eu guardo pra um outro dia. Mas eu vou fazer nessa daqui, que eu prefiro. Como eu falei pra vocês, eu vou jogar aqui um azeitinho. Vou espalhar com o pincel nas laterais também. E agora a gente vai montar uma camada de cada recheio, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar aqui pela abobrinha. Aí eu ponho aqui uma camada de cebola. berinjela. Tomate. Pimentão, como eu falei, como eu acho muito forte, eu vou pôr só um pouquinho. Aí eu vou pôr presunto. E queijo. Eu fiquei com a mão na frente, vocês não viram nada, né? Então eu vou montar uma virada pra vocês agora. Gente, olha que bonito que tá isso. Aqui no meio, você pode pôr um pedaço de queijo, ou algum outro legume, ou deixar sem nada, tá? Eu vou colocar aqui os que mais sobraram, que é a berinjela e a abobrinha. Que eles eram enormes. Vou deixar assim. E agora, como eu vou fazer outro, eu vou usar metade só desse meu molhinho. Vou espalhar direitinho assim, ó. Atenção que ele não é um gratinado, tá? Não é pra você cobrir tudo com um molhinho. É mais pra ele dar um tempero mesmo diferente e gostoso. Eu vou dar uma regadinha aqui por cima com azeite. E esse aqui tá pronto. Olha que coisa linda. Eu não vou ligar o fryer ainda, porque ela faz muito barulho. Então eu vou deixar ele aqui, enquanto eu monto o outro, pra vocês verem como ele fica. Agora você vai pré-aquecer a sua airfryer a 200 graus por 5 minutinhos. Eu vou aproveitar e vou jogar um pouquinho de sal aqui no geral, porque eu não joguei, né? Eu só pus um pouquinho no molho. Então eu pus azeite e sal. Se você gostar de pimenta do reino, o que você quiser colocar em cima, até um queijo ralado fica maravilhoso. Eu não vou pôr, porque eu já pus presunto e queijo. Depois eu já pré-aqueci o airfryer. Eu vou colocar inicialmente 10 minutos a 200 graus. E aí depois a gente dá uma olhadinha e vê se precisa de mais uma quantidade de tempo. Já tá super bonita, né? Olha só. Eu acho o... A abobrinha ainda tá um pouquinho dura. Então eu vou deixar mais 5 minutinhos. Hum! Gente, tá bonito, hein? Eu tenho a impressão que esse creminho de leite deu um super toque no sabor. Hum! Eu tava certa. Que coisa gostosa, gente. Nossa, que prato bom. Fresco, sabe? Tem gosto de coisa saudável. Mesmo tendo um presuntinho aqui no meio. Hum! Bom demais. Esse é meu jantar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Os dois aqui, olha. Fão super perfume aqui na minha cozinha. Até a sexta-feira. Tá. Legenda Adriana Zanotto